Como é que vai se acusar agora a rede que serviu para eleger Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, e para tirar a Inglaterra da comunidade europeia, todas essas decisões de extrema direita, se ela fosse uma rede de oposição à direita, ela não teria permitido isso. Então, evidentemente que esse argumento não procede, é um argumento falso. Bom, primeiramente, eu só quero responder ao deputado Molon, que ele falou o ponto-chave. Realmente, as redes sociais é que elegeram Bolsonaro. Por quê? Porque a mídia mainstream, a mídia tradicional, ela cerceia o direito de deputados, de políticos de direita. Se não fossem as redes sociais, hoje, Jair Bolsonaro continuaria sendo um deputado de baixo clero, atacado por todos, atacado pela Globo, chamado de nazista, fascista e tudo quanto tipo de adjetivo, ou nem seria mais eleito, nem estaria mais aqui. Eles querem o monopólio da informação ou da desinformação. As redes sociais, ainda que haja esse viés por parte de algumas redes sociais, como é o Facebook, ela ainda tem uma informação livre, embora estejam tentando derrubar nossas páginas, para fazer assim que não tenhamos mais opinião, e assim fazer com que mais pessoas que pensam igual apoiem o presidente Bolsonaro. Bolsonaro.